No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio Deus. No Evangelho de João encontramos os seguintes relatos acerca da pessoa de Jesus. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de seres feitos filhos de Deus. O que faremos diante daquele que criou o universo? Deixou a glória dos céus e ao assumir a forma humana, tomou o nosso lugar na cruz. Devemos nos ajoelhar. Ajoelhemos-nos. Ajoelhar não significa necessariamente curvar os seus joelhos. Ajoelhar significa essencialmente que você reconhece que é pecador e crê na obra redentora de Jesus, aceitando-o como seu salvador. Ajoelhar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Teu canto de amor, Afeita o meu rei, Afeita, E com o meu rei, O Senhor é o Senhor, eu te amo, 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 eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo.